Prêmio Altshop Ipiranga, mais de 300 veículos pra você, ó. Finançamento concentrada, com parceria de WebMotors e Santander Finançamentos. Vamos começar aqui, a primeira loja, AS Multimarcas, tem esse Gol, é 1.0 manual, 20 mil quilômetros rodados 2021, 58 mil e 900. Militellos Veículos tem Jeep Renegade Sport 1.8, esse aí automático, 60 mil quilômetros rodados 2019, 89 mil e 900. Tem Place Multimarcas com Tracker LT 1.0 turbo, carro automático, completo, 31 mil quilômetros rodados 2021, 114 mil e 900 reais. Acelerados Multimarcas, tem HB20 Comfort 1.0, esse aí completo com 55 mil quilômetros rodados 2019, 67 mil e 990. Ó, duas entradas pra você, a vinha do Estado, número 6.622, ou pela vinha Dom Pedro I, número 145, no Cambuci. Já pode acessar o site também, premioipiranga.com.br, com a parceria de WebMotors e Santander Finançamentos, vem comprar, trocar de carro, mais de 300 carros te esperando. Acelerados Multimarcas, com a parceria de WebMotors e Santander Finançamentos,